Vocês estão testando a paciência do nosso brasileiro, brincando mesmo, mas assim, vamos, nós vamos quebrar, nós vamos matar antes do tempo, antes do vírus chegar, a gente mata. Que Jesus tenha piedade de vocês que estão fazendo isso, porque que a doença é grave, é, que é verdade, é, agora. O que a imprensa maldita tá fazendo, você das redações que me ouve agora, me vê agora, tronchando a cara, problema seu, não depende de você nem você de mim. Eu só desejo que Jesus Cristo proteja seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó e você também, porque o que vocês estão fazendo é um assassinato em massa, é um genocídio, é o psicológico. Não tem um canal hoje que você não ligue a televisão, que é a atualização de mortos, 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 onde é que vocês querem chegar? Morreu o Marquinhos, 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 morreu, 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 que notícia é essa, que prazer é esse? Ontem, uma emissora mostrou as covas do cemitério de São Paulo, aquilo é comum, viu, virou manchete, sabe onde? Washington Post, e aquela imagem roda o mundo, e quem vê a primeira vez, meu Deus do céu, a cova já tá pronta, aquilo é normal no cemitério público de São Paulo, não em cemitério, eles já cavam, até por causa de chuva mesmo, então cavam, já é pronto. Tu imagina quantos enterros, quantos sepultamentos tem por dia em São Paulo, e isso vai passando pro Zéinho, que tá em casa, é terrorismo que vocês tão fazendo, terrorismo, eu recebi um vídeo, tá vendo, isso é verdade, o cara fala até meu nome, sujeito lá, um rapaz, um cidadão, um motorista, caminhoneiros já ameaçam parar, como é que fica o abastecimento do mercadinho, do seu mercado, como é que vai fazer, farmácia, como é que vai fazer, você vai ter estoque até quando pra vender? Que Jesus abençoe nossa pátria, fui liberado recursos, né, eu só peço a Deus, eu vou dizer de novo, ei, presidente, se o senhor puder mandar os aparelhos já, comprado, é melhor, é leito, é cama, é, compra as camas, manda as camas pra lá, não bota dinheiro na mão desse povo não, não mande dinheiro não, não é o produto que precisa aí, o que que tá precisando? Achei, quem manda dinheiro, rapaz, mande não, presidente, mande não, não mande não, presidente, não mande não, não mande não, tá assim, cheio de passarinhozinho doido, esperando a verba, o cara que faz isso vai pagar tão caro, usar o povo pra comer dinheiro, vai pagar tão caro.